Pessoal, nós estamos aqui no meio da queda da cachoeira aqui do Rio Cristalino Ó, ela vem dali, ela vem batendo aqui sobre as pedras, aí ela encosta bem aqui Ó o tamanho dos paredão Aí daqui ela desce pra cá, ó Aí ela forma o outro pocinho ali Dali Vou descer um pouco pra mostrar pra vocês Dali ela vai descer mais um pouco e ela vai ir lá embaixo onde foi feito o vídeo anterior Vou voltar pra vocês verem Olha a altura que vem essa cachoeira Coisa mais linda É um lugar de difícil acesso, é um pouco liso, tem que ter cuidado, senão a gente cai Aí ó, aqui pra trás Lugar muito bonito Continuação Ó, nós não estamos no topo da cachoeira, mas estamos perto do topo E a água vem descendo aqui Vai, bate todo no meio dessas pedras Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem Aonde a água cai E lá embaixo Vou dar um zoom pra vocês verem onde tem uma pessoa lá embaixo E essa água desce de toda essa altura Ó, voltando E o topo da cachoeira já é logo ali, ó O fume da montanha da cachoeira E aí pessoal, estamos quase no fume da cachoeira Aqui a água passa Eu tô mais alto do que na parte anterior E aí ela vai descendo ali, ó Pega aquele rumo ali Desce fazendo cascaço até na onde tem aquele poço lá embaixo Voltando Só pra mostrar pra vocês a altitude que a gente tá Olha lá Lá no fundo do pasto E tem uma estrada de chão Bem lá atrás Ó, nós estamos quase no topo O topo da cachoeira ainda fica uma média de uns 10 metros acima da onde a gente tá aqui, ó Ela vem de lá Eu vou dar um zoom pra ver se melhora o lugar de onde ela vem Ela vem dali É quase o topo da montanha Aí ela passa aqui, ó Aqui ela forma outro pocinho Ela desce por aqui E vai pra lá Daqui onde a gente tá até onde ela chega no Lá embaixo, onde ela pega o nível do solo Tá a mais ou menos uns 100 metros, 120 metros de altura Mostrando de novo aqui, voltando Ó, muita pedreira, muita vegetação Né, esse focinho aqui E a água vem, ó Daqui do alto Nós não vamos subir mais porque É muito íngreme, tá muito liso E aí é perigoso Mas fica o registro aqui pra vocês Cachoeira do Rio Cristalino, Paraíso do Norte